E todos os beneficiários do INSS no município de Pedro Canário, no Espírito Santo, vão ter o pagamento de aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade, pensões ou benefícios assistenciais antecipados. O dinheiro estará disponível para saque a partir do primeiro dia útil de maio. Além disso, os beneficiários do município terão acesso a uma linha de empréstimo especial a juros zero. O município de Pedro Canário está em estado de calamidade pública desde o fim de fevereiro por causa da estiagem.